olá meus amigos do canal sertão e suas belezas é mais uma vez aqui na imagem do rio jaguaribe para mostrar a vocês como se encontra hoje o rio jaguaribe olha só vocês podem ver né ele baixou muito o seu volume d'água olha aqui olha aqui a marca ele subiu até ali né não tem essa marca escura e aqui já secou esse tanto né hoje 10 de janeiro do ano 2022 ele está bastante secou bastante né mas nós temos certeza e logo logo ele vai subir novamente porque as chuvas acessaram né não está mais chovendo aqui na região e a tendência é de ele baixar o volume mesmo então vocês podem ver aqui né descendo a água mais um pouco mais pouca olha só nós estamos nessa expectativa logo logo as águas subirem novamente porque nós queremos que Deus irá mandar chuvas né para o nosso sertão para o nosso Ceará o nosso nordeste e o rio jaguaribe ele vai faltar suas águas novamente então né vocês podem ver aqui né como ele se encontra estamos aqui já a tardinha né 5 horas olha só reflexo ali do sol nas águas e isso é muito bom muito lindo então olha só aí nossa rei jaguaribe então meus amigos nosso canal sertão e suas belezas né nós estamos aqui para dar essa informação a vocês a informação do nosso rio jaguaribe como vocês já viram aí no canal né temos aí uns vídeos onde eu mostrei a vocês como estava o rio jaguaribe né o volume estava muito mais baixo talvez aí um metro mais e nós estamos aqui no canal para informar a vocês como está o nosso grande rio jaguaribe né tem informações que esse aqui O rio jaguaribe é game que eu celebro mais nas águas né quando nós sabemos parler да e não tem Não muito, mas ele subiu um pouquinho, alguns centímetros. Então, é isso. Eu peço a vocês que se inscrevam no canal. Vocês que não são inscritos ainda, se inscrevam no canal Sertão e Suas Belezas. É onde nós damos informações do rio Jaguaribe. Vocês podem também dar o like, compartilharem. E nós agradecemos a todos vocês. Então, essa é a informação do dia de hoje, 10 de janeiro de 2022. Olha só, como você encontra o Jaguaribe. Muito lindo. Vejam aí, essa barreira aí. Essa marquinha escura aí foi onde ele subiu. Ele já desceu. Mas estamos com a expectativa que ele vai subir novamente esse ano. Porque as chuvas irão voltar, né? O nosso Ceará. E ele vai encher esse ano, se Deus quiser. Então, quero agradecer a todos vocês. E até o próximo vídeo.